Nesta terça-feira, dia 21 de dezembro, acontece aqui no prédio da Prefeitura Municipal de Juína um dia D para as pessoas que tomaram a primeira dose da Janssen e teve uma nota técnica do Ministério da Saúde orientando que estas pessoas voltem e tomem a segunda dose. A secretária de Saúde, Marcela Hortolan, falou com a imprensa local relatando a importância de seguir essas normas do Ministério da Saúde. Amanhã nós faremos, aqui na Prefeitura, dia 21 de dezembro, o dia D da segunda dose de Janssen. Recentemente a gente recebeu uma nota técnica dizendo que as pessoas que tomaram essa dose única teriam que fazer a segunda dose. Então nós recebemos 915 doses nesta semana e nós vamos amanhã fazer um grande dia D para apenas a imunização dessas pessoas que tomaram Janssen. Nesta semana, aqui no ponto focal na Prefeitura, nós vamos fazer apenas a segunda dose de Janssen mas os PSFs têm a sua organização própria e a rotina para quem quiser fazer a primeira dose. A imunização é do SUS, então todos aqueles que querem fazer a segunda dose de Janssen nós teremos aqui 915 doses disponíveis. No total, Juína vacinou 1.015 pessoas com Janssen. Então amanhã a gente tem essas 915 e assim que chegar as demais a gente disponibilizará também aqui na Prefeitura. Nós vamos precisar ter o CPF e a carteira de vacinação. Nós tivemos agora recentemente os sites do Ministério da Saúde todos hackeados. Então a gente está precisando fazer tudo manualmente e a gente precisa da carteira de vacinação para poder fazer, organizar certo esse fluxo para posteriormente conseguir lançar no sistema. A vacinação da Janssen será apenas aqui na Prefeitura Municipal de Juína. 915 doses disponibilizadas, a partir das 8 horas da manhã começa a vacinação e às 7 horas a distribuição das senhas. Tem aí agora uma importante variante circulando no mundo, no nosso país já temos alguns casos também e a gente sabe que a imunização completa é importante para que a gente consiga controlar essa doença que ainda acomete tantos brasileiros. Então quem não fez o esquema vacinal completo procura a sua unidade de saúde e amanhã na Prefeitura Municipal de Juína todos aqueles que receberam Janssen, a dose única, há mais de dois meses pode procurar aqui a Prefeitura.